Olá, minhas amigas, meus amigos, bom dia para você que é meu seguidor, que está aqui sempre contribuindo para que esse canal cresça e podendo levar mais informações, mais conteúdos importantes para você e para esses novos que irão chegar aqui no canal. Muito obrigado, cada um de vocês, vocês são muito especiais para mim. Um beijo enorme e vamos ao assunto. BPC pode ser concedido através de 29 critérios diferentes segundo o INSS. O governo vai apertar o cerco contra ações na justiça que ampliam a concessão de benefício de prestação continuada o BPC Loas. Criado para impedir a pobreza na velhice, o benefício é equivalente a um salário mínimo e é concedido a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Em 2018, 20% de todo o montante dos novos benefícios pago pela União foram concedidos em ações judiciais, o que correspondeu a uma despesa de 5,4 bilhões. A proporção de pagamentos do BPC obtida por via judicial é maior do que a registrada quando se observa ao conjunto de todos os benefícios do INSS. O programa tem sido o objetivo de ações civis e públicas e decisões judiciais que, na avaliação do governo, distorce o objetivo inicial do programa ao estabelecer regras diferentes para quem recebe o recurso da União. A Lei Orgânica da Assistência Social, o BPC Loas, define como critério para a concessão do benefício, renda familiar per capita de um quarto do salário mínimo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, entende que esse critério é legal, mas que ele pode ser flexibilizado, dependendo do caso. O resultado é uma profusão de ações judiciais com abrangência nacional, estadual e municipal. Segundo os dados do Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, existe 29 critérios diferentes para a concessão do benefício em todo o país, o que provoca até a migração de pessoas para locais onde a justiça concede maiores vantagens. Essa situação, para a equipe econômica, é uma das razões que explica um salto nas despesas de... Em 2004, eles tinham uma despesa de 6 bilhões com benefícios do BPC Loas, com pagamento do BPC Loas, que em 2018, saltou para 53,8 bilhões de benefícios. Boa parte dele, no mínimo 20%, concedido através da justiça. Mas por que é concedido através da justiça? Porque o INSS, mesmo as pessoas tendo o critério, tendo o direito, é negado na primeira vez, no segundo recurso, e na terceira vez as pessoas partem para a justiça sim, porque elas têm o direito, elas pagam seus impostos, né? Em tudo que se compra, é tirado da mercadoria os impostos de uma roupa, de um sapato, de tudo. É tirado os impostos para essas finalidades, né? Assim, o governo diz. E quando realmente a pessoa está na parte mais difícil, na fase mais difícil da sua vida, que é uma doença, que é um problema de validez, que é um problema mais sério, que depende de uma ajuda do governo, governo, ela é negado, negado duas vezes, três vezes, né? Que nem eu tenho uma cliente aqui que ela sofre de lupus, e ela já foi negada três vezes pelo INSS. Ela agora vai buscar na justiça os seus direitos. Então, assim como ela, tem milhares e milhares de pessoas que têm o direito, né? E é jogado de canto, é fingido que não existe, mas na hora dos impostos, aí ela existe sim, né? Na hora de votar, ela existe sim. Isso é o nosso Brasil, é o nosso país, é o dia que vivemos. Um grande abraço, que Deus abençoe grandemente a todos os idosos, a todas as pessoas de deficiência, principalmente os negros, que sofrem preconceito de forma imensa, tanto os idosos quanto os deficientes, né? Muitas vezes vocês chegam em qualquer lugar, apenas por ser negro, já é olhado diferente, né? Mas não importe, porque Deus vê vocês como pessoas iguais, como almas iguais, né? E eu aqui, Verusa Figueiredo, do canal VF News, o quanto eu puder defender, né? Essas pessoas que mais precisam de apoio do governo, eu vou defender sim. Porque os idosos, né? Já trabalharam, já fizeram parte do setor econômico desta nação. Os deficientes, também do mesmo jeito, né? Já consumiram, já pagaram seus impostos, né? Já contribuíram economicamente para este país. E hoje, eles são jogados de canto. Um grande abraço, um beijo enorme a todos vocês e um feliz dia.